E aí parceiros, beleza? Bom, demos uma paradinha aqui, rapidinho só para esticar as pernas. Estávamos aqui num posto, tipo um posto pequeno, não sei nem se é um posto isso aqui. Aqui perto de Curvelo já, aqui é bem pertinho de Curvelo aqui, ó. Rodovia simples, mão dupla, né? Mão simples, fico com muita atenção. Aí deu uma paradinha aqui, a minha filha. Está ali a minha filhona ali. A pequenininha, a mãe vai trocar ali, que fez cocô. E é isso aí, vamos continuando a viagem aí. Estamos aqui, aqui é uma área de carvão. Aqui passa bastante carvão, com as cargas bem, bem altas, né? Então é isso aí, estamos aqui. Chegando aqui em Curvelo. Curvelo. Falou, até mais, tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Hoje, mais um dia, agora são 8 horas. Nós acordamos agora há pouco, aí, 6 horas da manhã. Tomamos um café aqui no hotel. E agora nós estamos aqui, bem pertinho da divisa de Minas Gerais com a Bahia. Nós acabamos de passar uma cidade chamada Mato Verde. A próxima cidade agora vai ser Monte Azul. E aí depois nós já chegamos bem pertinho já da divisa entre Bahia e Minas Gerais e Bahia. E aí eu gostaria de mostrar pra vocês essa paisagem aqui, ó. Coisa mais linda aqui, ó. Tá bem longe lá, né, amor? Não vai dar pra ver, mas é uma paisagem muito bonita. Vou mostrar um pouquinho aqui da estrada aqui pra vocês. De repente, lá na frente dá pra mostrar um pouquinho ali, aquele morro bem alto lá. E aí E aí E aí E aí